Vou dar uma dica pra vocês. Vem até aqui a de casa e vocês saem olhando como. Tudo que tiver etiqueta vermelha, tudo que tiver escrito em vermelho, tudo que tiver escrito em vermelho, você leve para casa. Porque você pode levar. Olha essa mesa que já é minha. Vim aqui gravar, já tô levando essa mesa. Que é demais, comprei. Virou, acabou. De R$ 690,00 por R$ 390,00. É uma super promoção. Nós estamos com descontos de 40% a 70%. O que seria essa promoção? Nós começamos no final de semana passado, o Summer Sale, que é uma promoção de peças para que a gente queime o estoque. Porque a gente agora começou com a feira, vendo novos produtos, renovar. Porque nós vamos ter mostra para frente, que você também vai participar aí com a gente. Há quantos anos que eu já participo dessa? A gente nem conta essas coisas. A gente não fala esses dados. Então, tem peças que são de pronta entrega, no estado que elas estão. Praticamente, tem peças que foram adquiridas para o samenteiro. Então, ele está... Peças novas também. E pronta entrega. Então, é só agendar com a logística no fechamento e você logo vai estar com a peça em casa. Essa aqui... Eu não precisei nem agendar, entendeu? Porque eles já vão levar... Já vão usar essa daqui hoje. Já vai para a minha casa. Aí, olha essa aqui. Isso aqui está R$290,00. R$290,00. Porque nós temos peças únicas, que nem aquela cadeira R$99,00. Olha essa cadeira aqui. R$99,00. Ela está em centímetro ainda. Ela está em um tecido privilegiado, né? E a gente sai aqui olhando o quê? Onde está escrito em vermelho. E vai saindo pela loja. Ela era de R$4,00. R$699,00. Foi para R$1.690,00. E tem mais. A gente pode andar lá? Se a gente vier para cá... Vamos comigo. Olha as cadeiras aqui. R$390,00. As cadeiras. Mas tem uma mesa lá. A gente vai andar. O Alê vai ficar louco. Por quê? Vai trocar a luz. Vai trocar a luz. Aí aqui, ó. Essa aqui que eu queria mostrar. Essa mesa aqui. Essa mesa aqui. R$3,870,00. Ela foi para R$1.590,00. Tá? E aí assim, se a gente for andando por aqui, várias coisas. As cadeiras também. Tem R$390,00. R$390,00. Toda estofada, toda em madeira. É um estilo novo que veio exatamente para essa promoção. Para lá também tem? Tem mais. Para lá também tem. Mesmo naqueles ambientes novos, a gente vê... Deixa eu ver. Olha a cadeira aqui também. Aqui, ó. R$390,00 também. R$390,00 por R$390,00. Nós temos o sofá, que ele foi de R$12.000,00 para R$6,990,00. Esse sofá é sonho de consumo de muitas pessoas que eu sei. Caraca. Olha, e assim, tem muitas coisas aqui. Não dá para... É vir para cá e procurar as etiquetas que tem... Está escrito em vermelho. Quantas vezes que a gente pode fazer? Em até 12 vezes. Mesmo? De verdade? No cheque, né? No cheque que a gente trabalha. São essas peças exclusivas. Algumas peças já foram vendidas no final de semana. Que foi logo assim que começou essa chamada. Então, corra. Porque estão com poucas peças agora. Em 12 vezes. Gente. Então, o São Mercêio é aqui de casa. Porque eles vão trocar tudo. Porque logo tem mostras de decoração. Então, aproveite para você começar o seu ano já repaginando a sua casa. Fala com as meninas. Se você não tem ideia, elas vão também te orientar. O que é melhor? Traz uma... Manda uma foto, né? Traz a foto e elas vão te orientando. É uma delícia trabalhar com elas. É uma delícia montar a sua casa junto com essas meninas lindas. Tchau.